Oi povo, como é que vocês estão? Então, vou começar aqui, gente, a fazer uma maquiagem, não sei o que vai ser, não sei como vai ser, vou fazer uma maquiagem de pôr pastel, gente. Eu tô com um monte de coisa aqui, cadê meu óculos? Não tem rosquinha brilhante, gente, vai ser sem rosquinha brilhante, porque, enfim, minha rosquinha brilhante caiu, quebrou. Tchau. 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 Então, quem é novo aí no canal... Ui! Quem é novo aí no canal... Que ainda não me viu fazendo maquiagem. Entendeu? Cadê minhas esponjinhas? Porque eu tenho esponjinhas. Eu fiz uma gambiarra ruim, olha eu aqui. Eu fiz uma gambiarra... Vamos lá. Vamos de prime. Ai, como aquela luz tá me fazendo falta. Eu tô olhando... Eu tenho... Eu amarrei um espelho aqui embaixo. Aqui embaixo da câmera. Entendeu? Então, quando eu olhar pra baixo, vocês sabem que eu tô olhando pro espelho. Gente, eu tô toda pipocada. Não sei o que que é. Mas eu já tô tomando remédio de alergia. E se não sumir, aí eu vou no dermatologista. Eu acho que deu. Esperar secar um bocado. Aqui não espalhou, não. Bom. O que mais que tem? Deixa eu botar o óculos. É, isso aqui é o brilhozinho. Isso aqui é o quê? Contorno. Eu ganhei um montão de maquiagem. Que a Wicca, quando veio pra cá... Ih, trouxe uma toeira de coisa, gente. Tem coisa até que eu não... Eu nem sei usar. Tem coisa até que eu nem sei usar. Ela me deu aula de pincéis, só que eu não vou me lembrar nada. Eu já tô até vendo. Não vou me lembrar. Deixa eu pegar meus pincéis tudo aqui. Ela me deu aula de todos os pincéis. Deixa eu ver o que eu vou usar. É o mais claro. E eu vou botar também o tal do pó de banana, gente. Que o pessoal fala pra caramba desse pó de banana. Deixa eu jogar vocês um pouquinho só pra trás. Ah! Já caguei meu lençol limpinho. Que eu vou... Troquei hoje. Caguei de maquiagem. Ai! Eu vou ligar aqui também esse ventilador aqui. Porque senão não vou aguentar, não. Tá quente. E eu conforme eu vou me arrumando, gente, eu vou... Eu vou ficando agitada. Eu vou ficando transpirando, sabe? Vamos lá. O que que eu vou botar agora? Vou botar esse trem aqui, ó. É da Avon. Ó. É da Avon. Mate Real. Color... Color... Da Color... Da linha Color Trends. Eu vou nele que ele é mais prático, gente. Eu não tive tempo de separar maquiagem pra ver que cor que eu ia botar, que cor que eu ia fazer. Eu não tive tempo pra isso. Entendeu? Então... O pessoal falou que tem que dar batidinha, gente. Não pode passar assim. Eu passava assim. Eu não tive tempo de separar maquiagem pra ver que cor que eu ia botar, gente. Vamos lá. Que sombra eu vou botar? Quero botar uma sombra bem... É... Nada de cor. Assim. Quero botar uma sombra assim, ó. Terrinha. Vou botar uma sombra e depois eu passo no lápis. Deixa eu ver aqui mais o quê. Não, tem muita cor. Peraí, povo. Que eu tô decidindo aqui qual que eu vou botar no estranho. Ai, 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 ai. Meu Deus. Aí, ó. Vamos lá. Tá. Eu acho que vai ser essa aqui, ó. Essa, essa é uma... Não sei. Vamos ver. Deixa eu pegar um p... Ai, eu não vou me lembrar dos pincel tudo. Eu não vou lembrar. Vamos lá. Deixa eu olhar pra cá, tá, gente? Ah, como tá me fazendo falta aquela luz. Tá me fazendo falta. Gostei, não, porque quase não apareceu essa sombra. Tudo bem que eu... Vamos botar uma cor mais ou menos, mas vamos botar pra sobressair o trem, né? Gente, eu vou sair às 18h. 18h30. Agora, olha lá, ó. 4h35. Mas eu preciso me maquiar, porque eu tenho comida da Ruby pra dar, essas coisas todas, entendeu? Aí eu já ficando maquiada, depois é só colocar o vestido e pronto, tô pronta. Entendeu? Mas eu preciso me maquiar, porque pra maquiar eu demoro mais. É, agora vamos lá. É, qual que eu vou pôr agora? Como esse. Eu acho que é o chifradinho, que é que é pra fazer as sombras. Eu acho que é isso. Ah, e o Ica vai me xingar, porque eu não tô me lembrando direito, não. Ela me deu aula, quando ela esteve aqui, ela me deu aula de mesa posta e dos pincéis. E quem disse que agora eu vou me lembrar? Mas eu acho que é isso mesmo. O chifradinho é pra passar os... Os trem. É, sai pegando o pincel, que eu acho que é. Ah, gente, eu tenho que mostrar um negócio que eu comprei pra vocês. Gostei bastante, hein? Pra sobrancelha. Tá tudo cagado, ó. Ó, ó, ó. Ó lá do lado. Ó. Mas vai dar certo, gente. No final fica tudo bom. Aí eu pego um... Um assim, grandão, ó. E passo assim, ó, pra... Esfumaçar. Esfumaçar, não. Esfumar. Esfumar. Ela viu como é que fica bom, gente? No final tudo dá certo. No final... Mas eu tô achando que... Deixa eu botar um trem brilhoso aqui. Eu tô achando que tá muito... Apesar de eu não mostrar muito de brilho, não. Vai dar certo, gente. Nossa, o maquiador profissional deve estar desesperado aí. Mas no final dá certo, povo. Fica calmo. Aí eu pego aqui, ó. Uhum, uhum. Uhum. Olha. Olha. Ui, ui. Deixa eu botar aqui. Já deu um tchanzinho, né? O que mais que eu vou fazer? Peraí. Nossa, tem tanto tempo que eu fico assim. Sem saber o que que eu vou passar. Ai, Jesus. Os pó tudo. Passa pó primeiro, depois passa o pó de banana. Nem tempo pra pesquisar isso na internet eu não tive. Não tive tempo pra pesquisar esse trem na internet. Ah, vamos lá. O pó é por último, né? Não, o pó nem agora não, gente. O que que eu tenho que fazer? Ah, peraí. É... Eu tenho que passar um trem vermelho. Aqui. E daí pegar isso aqui. Calma. Pegar esse. Passar por cima assim. Pra sumir minha manchinha, tá vendo? Viu? Aprendi esse truque. Pensando que eu sou... Que eu não sei de nada? Eu sei, gente. Eu sei de tudo. Também eu não posso esfregar mais, porque senão vai aparecer a manchinha. Agora, vamos pro bloche. Pro bloche ou pro pó? Eu não sei qual que é a primeira, gente. Eu nunca sei qual que é a primeira. Vamos lá, aqui. Bloche, bloche, contorno. Bloche, em cima. Tá bom. E os contornos tudo? Os contornos, acho que é esse aqui. Esse aqui, grão. Esse aqui, mais escuro. Esse aqui, ó. Tá vendo? São quatro cores. É da... Sei lá da onde é. Eu acho que é da Vult. Ai, eu não sei. Eu não consigo enxergar. É... Contorno aqui embaixo. Nossa, parece que eu tomei um soco na cara. Me veio um tapa na cara. Hum, gostando disso, não. Pelo amor de Deus. Espando assim, pra sair um pouco. Hum, gostei, não. Mas, enfim. Vamos pro lápis, gente? Eu comprei... Lápis da Contem 1 grama. Vou olhar pro espelho agora, tá, gente? Pra não furar meu olho. Eu sei que vai ter gente falando assim... Ah, Danda, mas... Se você passar por dentro, teu olho fica pequeno. Eu gosto. Eu gosto do meu olho menor. Eu não gosto de passar rímel assim por fora. Pra... Ficar coião. Não gosto. Nossa, já dá uma diferença absurda, né? Olha. Aí eu comprei, gente, um preto e um marrom. O preto é bem pigmentado. Vou te falar. Olha. É pigmentado. Eu já usei o marrom pra ir na rua. Pra ir no dia que eu fui lá naquela loja lá, nova. O que é isso? Minha garrafinha que caiu ali. Eu usei o marrom. O marrom ficou maravilhoso. Deixa eu beber uma água. 19 minutos de... De vídeo. Vai ficar um vídeo longo. Vai ficar um vídeo chato. Ai. E eu tô até vendo. Vamos lá. É isso aqui? É. Vou passar isso aqui logo. Gente, eu não tenho uma ordem certa pra passar as coisas não, tá? Valeu pra vocês. Não sou profissional. Eu comprei isso aqui, gente, ó. Na Shopee. Aí vem vários modelos de sobrancelha. E vem esse trem aqui, ó. Aí você põe assim na sobrancelha. Deixa eu olhar pra cá, tá, gente? Na sobrancelha certinho. Segura e vai. Olha, gente. Olha que show. Tem preto, marrom, marrom médio, marrom claro. As cores. Comprei na Shopee. Esse trem aqui, ó. Mas você tem que segurar direitinho pra você não borrocar no lugar errado. E eu sem óculos. Imagina, hein? Vamos lá. Peraí, povo. Ó, vamos lá. E passa aqui, ó. 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 Aqui não pegou muito, tá vendo? Eu vou ter que botar de novo. Vou fazer. Aí. Olha, gente. Olha isso. Olha isso. Vou arriscar aqui direto no trem, ó. Aí. Gente, que maravilha isso aqui. Pensa. Você tá no com a sobrancelha, com o espelhinho tudo cortadinho? A sobrancelha já tá pronta. Te mete. Te mete. Ó. O nome é isso aqui, ó. Ó. Printa aí, gente. O que mais? Depois eu ainda vou passar mais umas. A sombra ficou show. Não tá escuro. Também não tá agora... O rosto parece que eu tomei uma tapa. Enfim. O pó. Cadê o pó? Eu não sei se eu boto esse pó da banana. Eu não sei que horas que entra o pó da banana, gente. Ai, alguém me fala. Eu não sei que horas que entra o pó da banana. Eu tô achando esse pó da banana muito claro. Eu vou ficar parecendo uma boneca de porcelana. Não sei, não. Agora eu não sei se eu passo um pó normal e depois eu passo o pó da banana. O que que eu faço, gente? Não. Não. Eu vou ficar muito branca. O que que é? Não. Eu, hein. Vai parecer uma... Uma boneca... Horrorosa. Não. Pelo amor. Deixa eu botar lá sepsis. Eu gosto da sepsis. Olha, o a sepsis já tá quase acabando. Será que eu esqueci alguma coisa, gente? Escreve aí embaixo se eu esqueci alguma coisa. Hum, tá bom. Agora esse pó de banana, gente, entra onde? Eu comprei ele, eu vou ter que usar. Eu não sei onde que enfia esse pó de banana. Puta. Meu Deus. Que merda que eu fiz? Gente, e agora? Não tá horrível. Gente, pra que que serve esse pó de banana? Diz que controla a oleosidade. Então, acho que ele vai no... Por último, né? Gente, eu fiquei muito branca? Acho que não, né? Eu vou ter que depois entrar num tutorial pra ver em que... Aonde que entra o pó de banana. É sério, porque... Deixa eu ver se tem algum trem aqui pra botar mais... A Wicca trouxe tanta maquiagem... Não. O que mais? Não. Tem alguma coisa de brilhinho, que eu sei que tem. Eu sei que ela traz coisa de brilhinho. Acho que é isso. Acho que é isso. O que vocês acharam, gente? Eu quero fazer um trem aqui no nariz. Que eu vi os outros fazendo. É com isso? Não, é com contorno, sim. Aham. Aham. E agora? Espalha como? Estranho. É com esponjinha, será? Gostei, não. Ou eu não tô fazendo certo, né? Mais provável que eu não esteja fazendo esse trem certo. Mas, enfim. Vamos passar esse aqui, ó. E fazer mais o quê? Passar um brilho aqui. Ainda não acabei, não, gente. Ainda tem aqui o trem aí, pra passar aí. É esse? Não, eu acho que é o que tá lá na minha... Enfim. O que que vocês estão achando, gente? Escreve aí. Tá uma bosta. Fala aí pra mim. Big lost máscara. Cai. Tudo aí... A Wicca aqui, que trouxe. Tô cheia de pó de banana Eu fiquei de fazer um vídeo Mostrando, botando pestana, né, gente? Não trouxe esse vídeo pra vocês Vou trazer Cinco horas Acabar aqui da maquiagem Eu vou botar comida pra rubi Ah, gente, fala lá, sério Um nojo pra mim Insuportável Ainda vou botar o batom, hein? Qual dos batons todos que eu vou usar hoje? Aí, ó Comprei esse batom aqui, gente Esse kit de batom aqui O que tá faltando aqui tá na minha bolsa Comprei no Instagram Aí ele promete que dura 16 horas Não sai por nada Só sai com demaquilante Tudo mentira Sai como qualquer outro Outro batom Sai como qualquer outro batom Eu acho que eu vou botar um batom Vermelho Ou rosinha É Acho que eu vou de rosinha Se bem que eu posso botar vermelho Porque eu não tô com a sombra muito puxada Mas, enfim Vamos testar Já que eu tô aqui 32 minutos de live De vídeo Ai, eu vou de vermelho Ai, gente Vou pra sério Não tem, menina Deixa eu separar esse aqui Que eu vou levar esse batom Terminei, não Ainda falta botar mais Mais Negócio aqui, ó Pra esticar as pestanas Eu quero minhas pestanas igual de avestruz Eu tenho cilos postiço ali E tenho cola Eu tenho mais duas festas pra esse mês No dia 18 e no dia 23 Numa dessas duas festas Eu boto cílios postiço Pode ser? É porque, na verdade Os cílios postiço que eu comprei Eu comprei errado Eu comprei ele muito Com muito pelinho Eu gosto dele mais sutil Entendeu? Ai, eu quase não uso Mas, enfim Eu trago pra vocês, gente Numa dessas duas festas Eu vou botar o cílios postiço Um nojo Um nojo Cadê lá? Deixa eu ver se eu consigo fazer um Um ripling aqui Assim, ó Essa é a pior parte Sempre dá errado Até agora deu tudo certo Ai, gente Deixa eu falar a verdade Eu sou muito gostosa Esse lápis da Contém um grão É bom, hein? Pigmentação perfeita 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 Eu vou conseguir Eu vou prender o cabelo E depois eu vou bater Depois que eu estiver pronto Eu vou bater uma foto Ai, gente Deixa eu falar sério Ah, gente Eu sou muito nojenta Eu fico Insuportável Eu fico nojo Qual é a mulher que não fica nojo Quando se pinta? E vocês viram que eu não sei me maquiar Eu só vou Vou jogando Fora de ordem mesmo Não sei se o pó da banana é por último Se era primeiro Onde que era Mas ele entrou Ele entrou Em algum momento ele entra O que vocês acharam? Batei uma fotinha aqui Bom Antes Eu vou encerrar, gente Porque o vídeo já está longo Ixi Trinta e seis minutos Tem que agitar aqui Eu vou ver se eu gravo um pouquinho Lá pra vocês Mas se eu gravar lá Vai ser com som em cima Por causa de música Né? Pra Não dar direitos autorais E é isso, gente Essa é a minha maquiagem No próximo vídeo Vocês vão ver eu arrumada Show? Beijo Fui! Tchau! Obrigado.